A causa secreta, conto de Machado de Assis, introdução Se você já segue aqui o canal, você sabe que basicamente o nosso propósito é ler coisas junto Mas eu gosto de fazer digressões quando necessárias Às vezes digressões de comentários e muitas, muitas vezes digressões de vocabulário Vamos colocar assim, no modo mais abrangente de entender vocabulário Vocabulário, um bairro do Rio de Janeiro, um teatro e assim por diante Nessa introdução eu vou mais ou menos separar essa parte do vocabulário da leitura do conto Não que a leitura vai ser ininterrupta, não vai ser não, eu ainda vou parar Mas digamos assim, vamos reduzir as nossas interrupções e deixar o vocabulário antes Então se você quer só a leitura, você pula esse vídeo Ou você espera eu explicar por que Por que que primeiro eu faço as interrupções às vezes E hoje eu vou fazer um vídeo inteiramente separado para vocabulário Eu acredito que ao ler Machado de Assis, é claro, a coisa mais importante é o conto em si Você entender aquela experiência de vida em si Mas também é uma ótima oportunidade de aumentar o nosso vocabulário Não somente em relação ao século XIX Fazendo com que fique mais fácil ler os próximos contos do Machado de Assis e os seus romances E qualquer outro autor do século XIX Mas também para aumentar o nosso próprio vocabulário Tem muitas soluções linguísticas que o Machado de Assis usou Que, digamos assim, se perdeu para a grande maioria de nós Talvez todos nós Então é um jeito de aprender a falar melhor O Machado de Assis, lembre-se, falar melhor não é ficar falando Em vez de a gente, falar nós Tudo bem, isso é bonitinho, mas isso é a maquiagem da linguagem A linguagem melhor é a linguagem que expressa mais Então a semântica é o centro da coisa Ou seja, saber palavras mais específicas, mais expressivas É mais que meio caminho andado para se expressar bem Bom, sendo assim A gente tem que não só entender a palavra ali no contexto e logo esquecê-la Mas prestar um pouco de atenção a essas palavras Para que a gente tenha uma chance maior de internalizá-las Então eu planejo aqui Que dá, digamos, o trabalho necessário para cada palavra Isso é uma outra coisa que acontece durante os vídeos Eu tenho um certo tipo de pudor De pudor de ficar me estendendo demais uma palavra Comentar sobre etimologia Porque tem a questão do ritmo do conto Então esse pudor aqui pode ser colocado de lado E a gente pode mergulhar nas palavras em si Durante a leitura do conto eu vou tentar só jogar uma palavrinha assim Para lembrar você Ou se você decidir pular esse vídeo Então vamos lá Então vamos conversar Primeiro de tudo Lembre-se que todas as palavras que eu estou trabalhando Que eu vou trabalhar aqui 41 expressões Estão no nosso Quizlet Se você quer levar esse propósito de internalizar Língua machadiana Vamos colocar assim Não é bem língua machadiana Todo o século XIX Algumas soluções são dele Mas isso não é importante Mas se você quer levar um passo adiante Eu aconselho você a rever Esse Quizlet Para que você tenha chances maiores de internalizar isso daqui Ok? Bom, então a primeira palavra que eu quero compartilhar com você É rebuço O narrador vai nos contar No conto Que ele pretende expor a história sem rebuço O que é rebuço? Primeiro Sentido original É uma parte da capa destinada a cobrir o rosto Exemplo Puxou sobre o rosto um rebuço rendado Ótimo Por extensão Mesmo que lapela Por derivação E extensão de sentido Tecido ou véu com que se pode cobrir o rosto Então isso é um rebuço E aí Finalmente a gente chega no significado que a gente vai usar no nosso conto Que é Qualquer coisa usada para disfarçar-se De simulação Disfarce Então se eu conto uma história sem rebuço Eu tiro totalmente o véu E mostro a minha cara Por mais que a minha cara seja feia desse jeito Nós vamos também ver o bairro do Catumbi Que é um bairro do Rio de Janeiro Eu acho que pelo menos aqui no canal Esse bairro ainda não havia aparecido Ok Então eu coloquei ali um pedaço Que nos interessa Em fins do século XIX A região constituía-se em um arrabalde elegante De sobrados de classe média alta Situada na zona Situado na zona central do Rio de Janeiro Faz limite Peraí que eu cometi um erro aqui Faz limite Com os bairros de Estácio Cidade Nova Centro Santa Tereza E Rio Comprido Cidade Nova Lembre-se que era aquele bairro de trabalhadores É o bairro, por exemplo, onde o Jerônimo morava O Jerônimo do Cortiço De Aloysio Azevedo morava Isso não é importante Mas é sempre bom Já que nós estamos aqui para expandir o nosso vocabulário E o nosso conhecimento É sempre bom fazer as conexões Bom, nós vamos ver também Aparece bem de passagem, né A Santa Casa de Misericórdia Então, Santa Casa de Misericórdia Irmandade Católica Que tem como missão O tratamento e sustento A enfermos inválidos Além de dar assistência A expostos Ou seja Recém-nascidos Abandonados na instituição Então você Aquela cena clássica Você tem um bebezinho Que a gente vê nos filmes Aí a mulher não pode criar Ela tem lá uma roda dos enjeitados Você coloca lá Provavelmente era uma Santa Casa de Misericórdia Hospital público Só se eu estiver muito enganado Você não vai ter O sistema público Mas você tinha lá Uma instituição católica Que poderia te ajudar Então essa é a Santa Casa de Misericórdia Ouriçado Nós vamos ver Que Alguém aqui no nosso conto Eu vou tentar não falar muita coisa Para não dar spoiler Vai estar Ouriçado de impressões e remorsos Na verdade é uma peça Que vai estar ouriçado Bom Ouriçado é semelhante ao ouriço Por exemplo um cacto Ouriçado Cheio daqueles espinhos Uma ave ouriçada Pode ser em desalinho Já com essa ideia de espinhos Especialmente de pelo Então por exemplo Se minha barba tem várias pontas Se minha barba é irsuta Então ela é Arrepiada Encrespada Ouriçada Cabelo claro Pode ser ouriçado também Ouriçado Justamente por você lançar as pontas Imagine a parte de trás de um gato O pelo de um gato Pode ser irritado Nervoso Abespinhado Abespinhado é uma boa palavra E aí Derivação por metáfora No Brasil Com muita animação Animado Agitado Excitado Uma festa ouriçada Então não é uma festa irritada De pessoas irritadas É uma festa Agitada Um exemplo que eu tenho aqui A visão dos A visão das beldades Deixou-o Ouriçado Bom Depois nós temos uma farsa Um personagem no teatro Vai ter terminado de assistir um drama E de repente ele vai ter uma farsa Primeiro isso que é interessante Não sei qual que ficou a experiência com o teatro Mas se você vai no teatro Você assiste uma peça Aqui nesse contexto em específico Primeiro você assiste um drama Que é a peça principal E depois você assiste uma farsa O que é uma farsa? É uma pequena peça cômica popular De concepção simples E de ação trivial ou burlesca Aquele humor assim Leve Tipo um Se for bom Tipo um Chaves Ou um Chaplin Se for algo parecido Com o Chaves ou com o Chapo E se for ruim Algo parecido com uma Zorra total Em que predominam Grassejos Situações ridículas E assim por diante Sai de baixo também Poderia ser considerado Uma farsa no teatro Não sei se você é velho O suficiente para lembrar De sair de baixo Com Cacontibes Magda Mas era interessante Era muito legal Bom E aí mais uma explicação História do teatro Peça do teatro cômico Geralmente curta E de poucos personagens Em que se inseriam canções Bom Depois nós temos A Praça da Constituição Isso daqui É bem Importante Novamente Para o enredo Não é tanto Só um personagem Vai em direção A Praça da Constituição Mas para a história do Brasil Isso é bem importante Bom Então vamos pegar A partir ali do Século XIX A Praça da Constituição Ela tem história antes disso Coloquei o link ali Para você Em 1821 O príncipe regente Dom Pedro de Alcântara Jurou fidelidade A Constituição Portuguesa Em elaboração Na sacada Do Real Teatro São João Onde hoje se localiza O Teatro João Caetano Na imediação da Praça Então foi ali Na imediação da Praça Que ele jurou Fidelidade à Constituição Que estava sendo feita Razão pela qual Ela adquiriu O nome de Praça da Constituição Em seu centro Foi inaugurado em 1862 Se você quiser mais informação Sobre isso E estiver com esse humor De ver variedade Aqui no canal Tem uma crônica Do Manuel José de Macedo Joaquim Manuel de Macedo Joaquim Manuel de Macedo Em que ele comenta isso Está na playlist aqui no canal Das Crônicas do Machado de Assis Porque faz parte de um rolo que deu E o Machado de Assis entrou E eu vou ler a crônica do Machado de Assis E aí está lá na lista Embora a crônica não seja Do Machado de Assis Naquele vídeo a gente conversa Um pouco mais sobre isso Ou se você quiser me peça Eu mando o link aqui Se eu esquecer Nas descrições Eu vou esquecer Com certeza Em seu centro Foi inaugurada em 1862 A estátua equestre de Dom Pedro I Com o projeto de João Maximiliano Máfra Executado pelo escultor francês Louis Rocher A mando do imperador Dom Pedro II do Brasil Em 1865 A praça recebeu mais quatro estátuas Em estilo clássico Representando as quatro virtudes Das nações modernas A justiça A liberdade A união E a fidelidade Em ferro fungido Da fundição Etc Em 1872 Nela foi inaugurado O teatro Franco-Brasilien Franco-Brasileiro A atual teatro Carlos Gomes Mas e o que aconteceu? Em 1890 Depois já do golpe da república A praça adquiriu Seu nome atual Em comemoração Ao centenário Da morte de Tiradentes Que aconteceria Dois anos depois O centenário Não a morte Tiradentes Conspirador e mártir Da Inconfidência Mineira Foi executado Próximo à praça Na esquina da rua Do Senhor dos Passos Com a Avenida Passos No século XIX Essa praça Era o centro Da vida mundana E de lazer E de lazer da cidade Isso é importante Em volta da praça Você tinha os teatros Mais importantes Aqui se situavam Ah vai estar Aqui Aqui se situavam O teatro São Pedro de Alcântara Atualmente Teatro João Caetano O teatro Variedades Demolido em 1940 A sala do café Concerto Maison Moderne Demolido em 1940 E o famoso Restaurante Stade Munchen Que funcionava Pela madrugada Dentro Servindo clientes Que chegavam Dos teatros Então até hoje Você pode ir A essa praça Não é mais chamada Praça da Constituição É chamada Praça 15 de novembro Ah Bom Próxima palavra Sótão Sótão parece uma coisa Bem simples Mas tem uma coisa Interessante Não se preocupe No conto Sótão é sótão Ou pelo menos A parte de baixo Não é bem sótão Mas é a parte de baixo É difícil Mas Olha que interessante Que aconteceu com a palavra Sótão Sótão Você concorda comigo Que sótão Fica em cima Né Ah não Desculpe No conto vai ser Usado tradicional Como parte de cima É que eu queria Eu estava pensando Nessa coisa interessante Que eu vou falar pra você Sótão é a parte de cima Porão é a parte de baixo Né Só que Primeiro o significado Que você tem de sótão A parte de cima É o seguinte A parte de um edifício Que se situa Abaixo do nível Da rua Ou seja O porão Então sótão É porão E aí Depois disso A partir de 1875 Parte da casa É entre o forro E o telhado Que pode ser chamado De desvão Entre o forro E o telhado Geralmente é usado Como depósito De coisas fora de uso Mas às vezes Também usado Como habitação Ou dormitório Né Por exemplo Dormir no sótão Né E aí Pode ser também O último andar De um edifício Então como que uma palavra Pode significar ela E o oposto dela Né Como é que sótão Pode significar Sótão E porão Primeiro de tudo Não fique muito preocupado Porque sótão Sendo usado Como porão É pouco usado Justamente porque Não é interessante Para a língua fazer isso Mas olha que legal A etimologia Da palavra sótão Né É Sótalo É uma alteração Da palavra sótalo Desvão na parte Inferior Da casa Então originalmente Era como se fosse Um porão Para depósito Arrumação de objetos Menos usados Porão Então Você tinha uma parte Embaixo da tua casa Você colocava lá O que você não usava E esse era o sótão Daí Por generalização Qualquer compartimento Com aquela finalidade Tem pessoas que Não usam o porão Para colocar As coisas que não são Úteis na casa Usa O desvão Né Então é Sótão também Né Começou a se chamar Sótão Qualquer lugar Onde você coloca Coisa que você não está usando Que serve como um depósito Né E aí começou a ser usado Porão E aí para ficar mais específico A palavra que antes Era porão Se tornou Sótão Isso é interessante Eu vou abrir Um outro vídeo Ainda Para a gente continuar Falando Eu acho que no próximo vídeo Eu consigo terminar Os vocabulários Desse conto Então vamos lá Tchau Tchau Tchau